Koshiba Planet Kool Awards. Estou aqui no Kool Awards também. Eu vou apresentar o prêmio de melhor style. Estou super ansiosa para começar. O vencedor é Claudia Pomenovski da Vila. O prêmio da Kool Magazine que eu não falto. E absolutamente concorrida. O clima lá fora está de rosca. A categoria pós-popular é Alicia Cavalcante. O que você está achando da festa? Kool. Pessoas bonitas, astral, boa energia positiva. A festa está linda, a primeira vez que estou participando. E quero muito fazer a capa aí da Kool, hein? Me convide, por favor. Bim Lafette. Destaque do ano. E quando uma revista do nível da Tua promove um profissional de fotografia, ele vai ganhar uma escada mais no topo da moda. Na verdade, todos que estão aqui já são vencedores. Afinal de contas, esse evento é maravilhoso. Tchau.